E aí, né? O Bruce Klan é mais do Sul também ou não tem nada a ver? Do Sul, do Sul, do Sul, do Sul, do Sul, do Sul. Ela se espalhou, mas ela nasceu no Tennessee. Tá. E meses depois da Guerra Civil ter terminado e por um general confederado. Então era de um cara que assim, ó, perdi, mas eu não vou... Porque aquele... você viu o filme Mississippi em Chamas e tal? Cara, eu não vi Mississippi em Chamas, com o Dini Heckman, né? É, bom cara. Tô ligado, tô ligado, mas não vi, não vi, não vi. Mas você ia falar o que do... Eu te interrompi. A discussão de 2017, 2017. E aí foi feita uma entrevista com um cara. Eu não vou saber agora onde é que tá, mas assim, ó. Onde um jornalista pergunta, mas tu acha certo? Tá postando sobre a tua cultura? Não, eu não acho assim. Mas a cultura não é da escravidão? É. E o que tu acha da escravidão? Eu prefiro não falar. Senhor, quando tu prefere não falar sobre escravidão... Já falou, já falou. Como é que a tua opinião pode ser controversa a respeito da escravidão? É ruim, tá errado. Eu não vou ter tempo de colocar todos os meus argumentos a favor da escravidão. Cara, não. Não, coloca um só. Um só. É porque se eu falo a tua vida, eu apanho e venho. Fala aí, Lene. Como que o cara vai defender a escravidão? Argumento 1. Ah, eu gosto. Tipo, argumento 2. Eu ganho dinheiro com isso. Sei lá. E para aí. É basicamente isso, né? Eu vou ganhar muito mais dinheiro. É, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Eu não tenho argumento. Uma das ideias da clã é de que o povo branco foi escolhido por Deus. Tipo o nazismo. Ou que o povo negro foi amaldiçoado. Tem muita similidade. Amaldiçoado por quê? Ah, cara. Tem todo isso. A história... Os caras inventam um... Não, e aí tem toda uma assimilação de nazismo com a clã, né? Então tu vê que eles são muito amigos. Tem um documentário maneiraço da BBC, que é KKK. Porra, esqueci o nome do documentário. Se eu fiz a propaganda do cara, eu ia esquecer. É The Fight for Freedom. Algo assim. KKK, The Fight for Freedom. Depois vê o nome desse setinho, por favor. E é entrevistas com a galera da clã e das reuniões que os caras fazem no Alabama, onde ainda se queimam as cruzes e tudo mais. E tu vê que na parede do cara que narra o documentário, está na foto do Hitler, dizendo o que tu acha dele. Não, eu admiro. É um homem, assim, que queria o melhor para todos e tudo. Mas e é o Chilids? A gente fez um episódio aqui, dia 27, né? Que foi o dia da memória do holocausto. Ah, eu vi que teve. Tem comentário aí dos caras que falam, ah, tudo bem, morreu muito judeu, mas não sei o que. Mas o que, velho? Você tem que ver que... Cara, fazendo canal de história no YouTube, a gente começa a... Nossa, algumas coisas que dão medo, né, cara? É, começa a atingir a gente um tipo de pensamento que a gente achava que não existia. Não, tu vê que tem muito mais maluco do que parece que tem. Tem, cara. Tem, cara.